O que é o Roby Savage? Nós estamos na nuvem até agora, ainda não caiu a ficha. Roby Savage jogou para Manchester United, Crew Alexander, Leicester City, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County. Ele também foi emprestado ao Brighton. E nós estamos muito privilegiados que seu rosto está no ventre da minha mulher. Roby Savage não é muito conhecido no Brasil, mas sua carreira vem sendo gloriosa e ele é um comentarista de rádio bem sucedido na Inglaterra. Eu não sei o motivo dessa visita, mas para mim é um sinal muito bom. Talvez o nosso filho vai crescer e jogar futebol como ele no Leicester City, no Blackburn. E se for uma menina, talvez vai ter os cabelos dourados como ele, que eu nunca vou querer cortar. E você gostaria de falar uma coisa para o Roby Savage? Eu gostaria de agradecer, agradecer muito pela presença dele ter chegado, Roby. Eu gostaria de convidar você para o nascimento da nossa criança, que independente se for um menino ou uma menina, nós queremos colocar o nome dele de Roby. Obrigado, Roby, por seu rosto na minha filha. E pode dar uma foto? Obrigado. 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 Obrigado.